Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal do Teuro da Vida, sendo o Kai. E agora é um FD de sessão de anime especial de domingo, mas como eu não tô fazendo mais artigo, só um vídeo de anime mesmo, não sei se vou fazer artigo desse filme, infelizmente, embora eu queira. Perdi... além de estar enrolado, eu perdi um tanto a motivação para fazer artigo, tá meio enrolado isso. Opa, minha, mas também não só minha, mas enfim, é complexo. Mas voltando, então agora é o quarto filme do Estúdio Ghibli, com o nome de Estúdio Ghibli mesmo. Primeiro foi Náucica, segundo Rotara no Haka, terceiro Totoro e o quarto é Kiki. Na verdade, o título original desse filme não é Kiki, o título original dele é em japonês, claro né. Majô no Takiyubin. Majô é bruxa, no Takiyubin eu não sei, mas em tradução para inglês ficou como Kiki, delivery service, service de entrega. Service de entrega da Kiki. E tem a ver com todo o esquema do filme, já em todo sentido. Em português, service de entrega da Kiki. Mas enfim, faz todo sentido a tradução. Mas o original é Majô no Takiyubin. Eu não sei. Eu sei que eu sei o que é isso. Esse filme aqui, ele é de... como o quarto filme do Ghibli, é de 89. O Ghibli costumava fazer filme seguido, né. Um filme por ano, dois por ano, para um filme bancar o próximo. Então Rotara no Haka e Totoro bancavam o próximo filme, que no caso é Kiki. Kiki bancava o próximo filme, que eu não sei qual é o próximo filme, mas eu vou descobrir. Enfim, tem essa cadência que era meio que o estúdio não tinha muito orçamento. É a era de maior trabalho, maior aplicabilidade do estúdio, né. Acabou de ser criado e tal. Então eles faziam assim, né, engrenando. Depois de Totoro, Totoro estoura e Totoro dá um bom lucro. Eu suponho que depois de Shihiro. Quando Shihiro... Shihiro é tipo assim, não dá para fazer um filme a cada cinco anos que tá tranquilo, entendeu. Shihiro faz um negócio, a Viajahiro explode. Shihiro explode com o estúdio, explode positivamente, né. E é interessante, né, de ver esse cenário. O Kiki tem uma... não é um spin-off, mas é um anime que eu já fiz aqui, eu acho que já fiz. É... review. Se eu não fiz, ele é uma inspiração para um comercial chamado Hungry Days, de Cap Nuttles. Aoharu Kaiô. Eu acho que eu fiz, com a certeza que eu fiz já... esse especial. Mas se eu não fiz, tem um comercial bacana que é legal, que é uma espécie de spin-off inspirado. Mas voltando para o filme, né. Qual a lógica de Kiki? É uma bruxinha de 13 anos que entrou no seu grau de maturidade. O grau de maturidade é quando ela passa pelo ritual de não é mais criança, agora é adulto, né. E aí as bruxas elas são maiores de idade depois do 13. Só que para você ser uma bruxa maior de idade, você tem que passar pelo ritual. O ritual é você mudar de idade, sozinha, e se tornar a bruxa da cidade. É engraçado, né. Você tem uma bruxa da cidade. É como se fosse o prefeito, mas não. É a bruxa da cidade. E a bruxa da cidade ela faz algumas coisas ali relativa à magia, porque ela é o único usuário de magia da cidade. Tem bruxa especializada em relacionamento, em previsão de futuro, em casas amorosos, em poções de cura. Bruxas das mais diversas. O anime não explora a amplitude do cenário, que é uma pena, porque esse cenário é lindíssimo. Tem um potencial gigantesco. Ele é baseado em uma novel. Eu não sei até onde ela adapta essa novel. Eu não sei qual grau de aprofundamento desse contexto que tem a novel. Mas ele é como se fosse um recorte. Um recorte bem pontual da Kiki no seu processo de amadurecimento. O que acontece com a Kiki? Ela vai, um belo dia, vê o clima tá bom, vamos viajar. Vamos ir para outra cidade. Já estou com 13 anos, não vou esperar mais que vem. Estou agora mesmo. E ela vai assim, tipo a mãe, vou e tal. Pronto as malas. Fala com o pai. Eles até vão viajar para um acampamento familiar. Anula isso, anula tudo. E ela simplesmente pula na aventura. A aventura é ela pegar a vassoura dela. Na verdade, a vassoura... Ah, spam. Espera aí, pessoal. Celular tocando. Acho que já saiu fora. É que eu deixei o celular em modo audível, porque eu estou esperando ligações de escola. Só que agora vem as ligações do Rio de Janeiro e telemarketing. É um pouco irritante, mas voltando. Então a Kiki está ali com a vassoura dela, que na verdade é uma vassoura que ela fez, mas a mãe dela fala, não, caminha a vassoura. Vai lá, caminha a vassoura e passa de herança, assim, pode ser assim. E ela vai para uma cidade nova, uma cidade que inicialmente ela encontra até uma bruxa no meio do caminho, é bem legal. Mas ela faz uma amizade assim, tipo, ah, oi, tudo bem, tchau. Aí depois ela vai e chega na cidade nova. A cidade nova é onde ela estipula... Estipula? Espera essa palavra. Ela vive, sobrevive e arruma o emprego. Onde ela arruma o emprego? Ela meio que está perdida, né? A cidade meio hostil, ela dá uns miguias ali, quase atropelada. E daí ela fica meio assim, né? Abalada. Daí ela vai numa padaria, sem querer, né? Ela está na frente da padaria. É bem legal essa cena. Porque daí tem a moça da padaria, que é a Osono, a dona da padaria grávida e tal. E daí ela dá uma chupeta para ela entregar para uma moça que esqueceu a chupeta na padaria, a chupeta do menininho que está no carrinho, né? E ela vai lá e entrega. Porque ela tem a vassoura e ela voa. E depois meio que ela gira isso na cabeça dela. Não, dá para fazer um serviço de entrega. Eu posso fazer entregas. Ela conversa com a moça da padaria. A moça da padaria é um amor de pessoa. Ela tem até um... Como é o nome quando ela fica em cima? Porão... Em cima da casa, né? Eu não lembro. Quando é o cômodo de cima da casa, que não está sendo usado lá, que é tipo um depósito. E ela dá para quem mora lá arrumar a vida dela e se estabelecer na cidade, de graça e tal. É só ficar aí de boas. Fica tranquila. Até ajuda aqui na padaria se quiser. Mas você pode tocar o seu negócio também de entregas aqui junto à padaria como se fosse um apêndice da padaria, né? É tipo um correio, de verdade. Só que é um correio... Mágico, né? Porque ela voa. Mas é legal. Aí tem uma cliente da padaria que pede para ela entregar um negócio lá. Um... Um presente para o neto, o sobrinho dela. E é mais legal o desenvolvimento dessa entrega. E o anime inteiro ele vai... Bem de maneira bem singela. Desenvolvendo... O amadurecimento e ao mesmo tempo... O superação dessa... Desse fator desse... Desse... Aprendizado de independência. Aprendizado de independência, literalmente. E a Kiki sendo a bruxinha independente. Os poderes mágicos nesse anime só tem um. A Kiki voa. E a mãe dela faz poção mágica. Mas... Whatever. A Kiki voa. Só isso. Ela sabe voar em vassoura. E ela entrega coisas. E ela faz amizade com a Úrsula. Que é uma artista muito interessante. Com uma filosofia de vida muito legal. Ela tem duas aparições animes. Duas aparições pontuais. Ela faz amizade com as pessoas com quem ela faz o negócio de entrega. Que ela trabalha. Usa o telefone da padaria. Recebe a encomenda. Vai lá e trabalha. E tem todos os conflitos dela de... Estar se adaptando. Estar se enturmando na cidade. Fazendo amizade com um menino chamado Tombo. Que é um burguesinho. Meio classe média. Estranho. Não vou muito com a cara do Tombo. Mas a gente voa pra caramba. Mas eu não vou muito com a cara dele. Mas ele é tipo... Um carinha meio... Classe média. Eu acho estranho o traço dele. E a cidade... Ela é uma cidade classe média. Uma cidade meio turística. Meio de nariz empinado. Meio que uma Califórnia, sabe? Cidade costeira norte-americana. A cidade ela é um pouco turística. Mas é um pouco nojentinha. Mas tudo bem. Ela faz amizade com o cara da torre do relógio. Da cidade. Faz amizade com o... Todo mundo que ela encontra. Com a Berta. Com a Rolf. O Kim. Que são as donas já idosas. É bonito. O anime é bonito. É singelo. Mas ele tem o maior e 47 de apenas transcorrer de adaptação da Kiki na cidade. E tem o gato dela. Não vou falar do gato não. O gato dela é o Gigi. O gato dela é um gato preto. Que toda bruxa tem que ter. Tradicional. A roupa dela também é um vestimento tradicional. Ela tem que andar de preto. É como se fosse parte da herança familiar. E ela até ficou um pouco chateada com isso. Porque ela queria usar roupas mais na moda. Vibrantes. E não ficar usando a roupa de bruxa. Mas ela nunca mudou a roupa. Ela manteve. É estranho, mas ela manteve. E o Gigi é gente boa pra caramba. É um gatinho que só ela ouve. Só ela entende a fala dele. Ele, por acaso, também transcreve e fala de outros animais. Se os animais falam com ele, ele ouve. Ele entende e transcreve pra Kiki. A Kiki não entende a fala dos outros animais. Mas ela entende a do Gigi. Até um certo ponto ela entra num trauma. Por causa da briga que ela teve com o Kutomba. Entre aspas, briga. Ela perdeu um evento que ela queria ir. Por causa do trabalho dela. E ela se lascou assim. Foi um dia ruim. Dia ruim de trabalho. Mas muito ruim mesmo. Ao ponto de traumatizar ela. Ao ponto de ela perder o poder mágico. O poder mágico dela entra em diminuição. Não é decadência. Mas ele entra em fraqueza. Ele enfraquece o poder mágico ao ponto de ela não conseguir nem voar. Mas, por sorte, ela é um dom dela ser bruxa e ter esse poder. E é inato dela. E ela consegue, junto com a Úrsula, ajudando ela. Tendo umas dicas, superar esse conflito e reestabelecer o seu poder mágico. Em um momento muito pontual e necessário. Que é lindíssimo. Que é o resgate do tombo de um evento que eu não vou contar mais. Porque não é muito spoiler para quem já viu. Para quem não viu, né? Para quem já viu, sabe o que eu estou falando. Mas é um evento magnífico. Que é o clímax da Nini. Que ela despertando o poder dela de novo. É fenomenal. E é lindo. É Ghibli. Só que ele é uma Nini que não tem fim. Ele acaba no meio. Ele acaba no meio porque ela se estabelece na cidade. Ela continua tocando com o negócio dela. Fazendo amizade com as pessoas ao redor. Conversando com a mãe por carta. E falando. Mãe, está tudo bem aqui e tal. E é isso. O anime é isso. Só isso. É tipo. É tão pouco ambicioso que é irritante. É lindo. O trancionário é bonito. A animação é bacana. O fluxo de direção é ótimo. É um Ghibli. É um Miyazaki. É muito competente. Só que. Até vou passar umas imagens no Google para vocês verem um pouco. É muito Ghibli. Cara. Mas aqui tem o My Name Edition do anime. Mas é tão pouco ambicioso. Ele acaba. Tão no seco. Ele é parecido com o filme do filho do Miyazaki. Que é o. O Goro Miyazaki. Em certo sentido. Aquele filme que ele fez da Aya e a Bruxa. Que eu fiz review no canal já. O Aya e a Bruxa. Ele acaba sem acabar. Que que é a mesma coisa. Ele copiou o pai. Nisso pelo menos é igual ao pai. Só que logicamente. Que que é muito. Mas muito superior que Aya e a Bruxa. Assim. É tipo. O grau de profissionalismo do Miyazaki. Fazendo esse filme. É outro nível. É um Miyazaki isso aqui. O Goro Miyazaki tenta. Até certo ponto. Eu acho que ele consegue alguma coisa. Mas não é a mesma coisa. Sabe. É diferente. Mas eu respeito bastante o Goro. É a tentativa dele. Mas indo para as imagens. Um pouco vocês olharem. Um pouco da estética desse filme. Como eu falei. O Majo. No Takiyubin. Takiyubin é o nome original. E aqui. O Tombo. E a Kiki. É. Sendo amigos né. E a cena dele. Efetivando a amizade com ela. Naquela. Bike avião dele. Tem uma bike avião nesse filme. É louco cara. Eu adoro aquela cena. E a cena dele. No fim do anime. Quando ele tá. Concretiza o projeto da bike avião. Ele voa com aquele negócio. Com elas. É lindo. É. É fenomenal cara. É. Ele aqui. Que voando aqui. Com a vassoura né. Claro. E ele com a sua bike. Engenhoca. Avião. E eu adoro aquilo. Eu amo aquilo. É muito bom. Então é uma coisa muito nostálgica. Muito fofinha. E eu tenho raiva pra caramba. Para não ter continuação. Isso tem que ter continuação. Náucica tem que ter continuação. Ah. É muita coisa que tem que ter continuação. Lapta dá para ter continuação. Mas Lapta não sei se precisa. Mas Náucica precisaria. É. Porque tem mais coisa ali. É. Quem que com certeza precisaria. E eu acho que Lapta não necessariamente precisaria de continuação. Mas todos os filmes Ghibli dão um esquema de quero mais. Ponyway isso. Totoro. Com certeza. Totoro. Assim claro. O Futuro dos Vagalumes do Issaal não né. Acabou ali mas. Totoro também. Cadê o segundo filme dessa bodega. Mas o Miyazaki é um cara que ele vai para frente. Ele não repete cara. É. Ele é sempre para frente. Sempre para frente. Ele não repete. Aí um fator engraçado. O marido do Alsono. Que é esse cara aqui. Esse parrudão. Todo machão. Ele tem uma única fala. O anime inteiro. É fenomenal. Ele tem uma fala. Ele só fala uma única vez. Ele é todo. É. Estiloso. Todo esquemão assim. Sabe. É muito legal cara. E cara do céu. E aí o Didi faz um. Ele casa. E tem filhos com a Lily. Que é uma gatinha que. Tá da região ali. E os filhinhos deles são fofinhos. Mas. É muito legal. É. E a Kokiri é a mãe da Kiki. Eu não falo o nome da mãe dela. E cara do céu. Esse anime é apaixonante. Dá raiva cara. Porque não continua. Ele é bom demais. O material original deve ser ótimo. Esse anime é incrível. E. É frustrante. Esse aqui é o nosso. Cara de uma fala só. Lacônico né. O cara de poucas palavras. Literalmente. E. Cara. Puta cenário mano. Puta cenário. E ela só voa. Ela. Só. Voa. O anime de uma bruxinha que só. Voa. E é. Incrível. E deixa você querendo mais. E mais. E não tem mais. Isso dá raiva ó. Minha Zaki. Maldito. Amo você. É isso cara. Esse anime aqui é ótimo. É o Ghibli. Também é do. Esqueci de falar no início. Mas do fórum do anime. Que eles vão ver provavelmente algum dia. Eu peguei adiantado. Porque eles estavam rolando. Para fazer o agendamento do. Próximo fórum. Então. É tanto. O clube do anime. Fora do anime. Quanto. É. Reveal de domingo. Né. Anime especial. Então. É isso aí pessoas. Esse aqui. É um filme singelo. Lindíssimo. Recomendo demais. É muito bom. É. Em todos os sentidos. É. É. Mas é muito efêmero. Muito efêmero. Isso me irrita. É um dos que mais me irritou. Acho que Nausica me irritou menos. Porque Nausica tem um fim mais desfecho assim. Sabe. E que fica muito em aberto cara. Totoro também tem um desfecho razoável assim. Fecha os arcos. Que que fecha o arco de amadurecimento. De estabelecimento dela na nossa nova vida. E de. Transição para ser uma bruxa. Mas fecha sem fechar sabe. Fica muito assim. Tipo. Que podia ter mais duas horas de filme. Tranquilo. Entendeu. De boas. Manda lá mais duas horas. Mas aceita né. Vê né. Manda umas bruxas novas aí. Umas magia novas. Uns conflitos novos aí. Porque. Tá bom demais. Entendeu. É muito legal. Ser a mãe dela. A. Kokiri. E meu cara. Ah mano. Triste vai. Triste. Podia ter mais. Kiki é da hora. Muito da hora. Mas. Enfim. Totoro. Reina né. Claro. Nausica incrível. Laputa fenomenal. E Kiki tá aí também mano. Tá aí também. Nausica no caso é pré-Ghibli né. Não entra como um Ghibli. Laputa entra como o primeiro Ghibli. Mas velho. Apaixonante. Essa é a bruxinha que só aparece uma vez só. Com o gatinho dela todo pomposo. Ela é. Ela é o futuro. Para as pessoas ir aconselhar afetividade e amor. E amor né. A leitura da sorte eu acho. Que diz mais a sorte junto a visão do futuro. E é isso cara. Essa foto que eu vou usar para cá. É fenomenal. É que a família do. Do Gigi. Os gatinhos. Esse que é o filho mais novo dele talvez. O mais. Parecido com o pai. Mas tudo igual a mãe. Cara. Adoro o Kiki mano. Adoro. Vou até enrolando para terminar o vídeo. Porque eu adoro esse negócio. É isso pessoal. Para aqui a gravação. Da tela. Obrigado por me ouvirem. Esse foi o review desse anime fenomenal. Fofinho. De 89 do Miyazaki. O quarto Ghibli. Não sei qual o próximo. Tem que ver lá no fórum do anime. Perdão. Eu sempre esqueço. Mas é o quinto no caso. E recomendo bastante. A tracionária dele é um pouco menos impactante que os outros filmes. Mas é muito bonita também. Porque os outros filmes mata pau né. Lapta e Totoro. Pelo amor de Deus. Mas. É muito boa também. Nausica também tem uma tracionária mais apagada. Entre aspas. Mas o resto é. É incrível. É isso aí. Recomendo mesmo. Quem já viu. Quem não viu. Quem deve ver. Todo mundo deve ver. É ótimo. E é isso aí. Fala aí galera. Até o próximo review de Ghibli. Ou de sessão de anime especial. Domingo. Com anime da vez que eu não sei qual vai ser. É isso aí. Falou Zé.